Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao webcast e à teleconferência da BR Distribuidora com analistas e investidores para a apresentação de informações referentes aos resultados do quarto trimestre de 2019. Passaremos agora a palavra ao presidente da BR Distribuidora, o senhor Rafa Grisolia, que fará seus comentários. Com a palavra, o senhor Rafa Grisolia. Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui para mais um resultado da BR. É um momento... Seguimos aqui com bastante entusiasmo, com muita força. É um momento importante desde a nossa privatização em julho. As nossas metas colocadas para os nossos investidores desde a privatização já eram desafiadoras. Agora, o ambiente, nesses últimos dias e tudo o que acontece no mercado e no mundo, ele cria outras variáveis com relação aos nossos desafios. Mas que, de novo, como eu sempre digo, eu acho que para cada ameaça a gente sempre tem que olhar as oportunidades com toda a nossa responsabilidade perante o que a BR é para a sociedade e para o Brasil. Também lembrar que aqui a gente está sempre falando do nosso projeto na BR. É uma maratona, um sprint de 100 metros. Então, estamos aqui trabalhando com todas as iniciativas, toda a equipe envolvida. O ano avançamos em todos os projetos e metas e planos de cada iniciativa. Temos uma governança corporativa muito forte, um CA totalmente independente e muito atuante, trabalhando com a gente. Fizemos aí o nosso, em 2019, o nosso plano de transformação organizacional, o início dele, com a nova estrutura de diretorias, que atende aí, então, que vai dar o suporte para a gente continuar na caminhada das nossas iniciativas, levando a BR para a sua visão de continuar a ser a maior distribuidora de combustíveis e energia do Brasil, mas também que será mais rentável e com a sua visão de atender a sociedade brasileira nas suas necessidades de energia e para a sua mobilidade com questão de conveniência. Sabendo que hoje a sociedade brasileira, obviamente, escolhe como energia a uma parte dela ligada a derivados e biocombustíveis. Então, continuamos com essa visão e toda a estrutura que a gente colocou na estrutura organizacional, diz atender isso com certeza. Continuamos fortes aí na gestão de despesas, colocamos aí um plano rápido de transformação na nossa logística com relação a uma otimização na nossa forma de contratação das transportadoras, de nossas transportadoras. Avançamos firmes aí nas nossas atividades de sorte, com o trade efetivo. Continuamos com um foco muito grande na nossa área de obrificante, com a nossa marca Lubrax, também bastante focado nas nossas iniciativas, e no nosso negócio de conveniência e programa de fidelidade, na conveniência com a nossa marca BR Mania. A nossa gestão de portfólio, otimizando dentro da nossa visão estratégica, investimentos onde a gente não está tão alinhado com a nossa visão estratégica e buscando outras parcerias ou outras formas de investimento que aí nos permitem pensar no futuro sobre como atender a sociedade nas suas decisões de uso de energia e dos nossos clientes. É muito importante também, semana passada, com relação ao nosso posicionamento de marcas, em relacionamento com os nossos clientes. Nós inauguramos, então, a nova imagem dos nossos postos com a marca Petrobras. É muito importante isso, é um momento importante para a companhia, para a BR. Essa nova imagem, uma imagem mais moderna, que simboliza com as cores do Brasil, com as cores que a gente valoriza como empresa, a simbologia na energia e dentro dos nossos postos com a marca Petrobras. Um momento muito positivo para a empresa, tanto com os nossos stakeholders todos, com os nossos clientes revendedores, com os nossos clientes TRS, com os nossos funcionários. Então, estamos muito felizes também nesse momento quando a gente traz para o mercado a nova imagem dos nossos postos com a marca Petrobras. Em termos de resultados, a gente vai falar agora no Q&A com mais detalhes, mas os resultados de 2019 estão muito dentro das nossas metas para o ano de 2019, de melhorar a nossa rentabilidade, somente quando a gente se foca nos resultados ligados ao EBITDA ajustado e retorno sobre o capital empregado. O nosso running rate de EBITDA ajustado, ele melhora um pouco com relação a festa de 2019 melhor que 2018, marginalmente, mas a gente sabe, como a gente já fala desde a privatização e que todos os exercícios que a gente fez para os investidores no follow-on, que temos aí um gap importante de rentabilidade para buscar em relação ao que nós estamos trabalhando agora durante o ano de 2020 e a sua concretização em 2021. Também continuamos firmes na disciplina financeira, conseguimos recentemente fazer a rolagem financeira da nossa dívida bruta, que venceria uma concentração grande agora no mês de abril. Acabamos de fazer a rolagem até com muito sucesso antes dessa crise, ou desse momento que se coloca agora no mercado. bastante positivo aqui para a empresa, que dá fortaleza financeira da BR, que vem da sua própria geração de caixa, o nível de alavancagem é considerado até baixo, mas que tem essa otimização de estudo de capital, então, reforça muito a nossa força financeira enquanto companhia. Em termos de volume, presença no mercado e market share, a gente tem, de novo, reforço, a BR, pelo seu tamanho, pela sua escala, pela sua abrangência nacional, ela precisa ter uma atenção muito grande com a sua escala, não tem nenhuma política nossa de redução de market share, a gente é uma empresa que tem nossa presença, nossa fortaleza, uma das nossas fortalezas é a presença logística, portanto, a BR precisa estar sempre focada em sua escala e assim o continuará. Quer dizer, nós temos vidas de mercado e assim continuaremos. É claro que temos toda uma seletividade com relação ao posicionamento de rentabilidade e as nossas alinhamentos e nossas melhores soluções com os nossos clientes com relação ao nosso posicionamento com a revenda, com o nosso cliente TRR, com o nosso cliente B2B, com o nosso cliente todo da parte industrial, com o nosso cliente de companhias aéreas, todos os nossos clientes de forma geral, então, estamos sempre trabalhando nas melhores soluções de equilíbrio entre volume e preço. Por fim, eu acho que vale sempre lembrar que esse lucro, o lucro ilíquido que a gente apresentou no ano de 2 bilhões, um pouco mais de 2 bilhões de reais, ele é um lucro muito bom, se a gente considerar mesmo com o impacto que a gente teve com relação ao programa de desligamento optativo, o programa de transformação organizacional, excluindo os efeitos não recorrentes do ano passado também, lembrando que ano passado teve alguns efeitos importantes com relação a reversões de impostos e recebíveis da Petrobras, mas se a gente expor os dois efeitos nos dois anos, estamos falando aí de um incremento de 300 milhões em 2019, com relação a 2018, em relação ao lucro líquido. Bom, para fechar, logo sempre lembrando, então, seguimos aqui com muita força, muito entusiasmo, feliz aqui com o projeto, sabendo que todos os desafios que se apresentam agora, ainda mais com esses momentos atuais de mercado, lembrando sempre, né, que não explique de 100 metros, é uma maratona, então estamos aqui, continuamos a seguir fortes e com a equipe toda motivada, ainda mais agora com a nossa nova imagem, nos nossos postos com a marca Petrobras. É isso que eu tinha que falar, a gente vai agora passar para o Q&A, o André aqui está comigo, e a gente entra nos detalhes que a gente puder endereçar do material que a gente já, tanto passou no ano de release, quanto a apresentação que está aí no site também para todos. Agora, terá início a sessão de perguntas e respostas. Solicitamos que cada participante faça no máximo duas perguntas, de forma pausada e clara, e que sejam feitas seguidamente, para que os executivos as respondam na sequência. Solicitamos também que as perguntas não sejam feitas através da função Viva a Voz. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para remover sua pergunta da lista, por favor, digite asterisco 2. As perguntas que eventualmente não forem respondidas nessa teleconferência, poderão ser enviadas ao e-mail ri.br.com.br para a posterior resposta pela companhia. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Pessoal, boa tarde, obrigado por pegar as perguntas aí, parabéns pelos avanços aí emitidos na gestão. Vou fazer minhas duas perguntas aqui, primeiro, se vocês já estão sentindo algum impacto no volume de aviação por causa do coronavírus, se vocês têm uma estimativa desse impacto e a que câmbio vocês estão rodeados no business. E, segundo, se vocês enxeram alguma oportunidade com essa queda do preço de petróleo em termos de geração de margem e também importação, já que vocês parecem que estão bem, estão importando bastante combustível. Obrigado. Oi, Vicente. Rafa falando, obrigado pelas perguntas. Os nossos clientes de aviação, estamos monitorando aqui e trabalhando com eles, nesse momento difícil para o mundo, vamos falar de forma geral. Então, aí é muito cedo ainda para avaliar qualquer impacto significativo de volumes. No mercado de aviação, a gente trabalha sempre 100% redeado, na nossa posição cambial, isso é importante também deixar claro. E, com relação, então, todo o impacto, de forma geral, ainda é cedo, para a gente avaliar. É claro que essa dinâmica do Brent, ele introduz aí no mundo, mas a gente, quando cai aqui para o nosso negócio do mercado de distribuição de combustíveis aqui no Brasil, ele tem dinâmicas distintas aí com relação a eventuais movimentos que a gente vai ver no mercado, tanto de importadores, quanto na própria Petrobras, na sua definição de preço na refinaria. a gente está muito atento, está muito participando e é muito cedo indo para ficar a conclusão de um lado ou de outro. O que nos dá, vamos dizer assim, não otimismo, mas segurança, é que a gente, justamente, porque é trabalhado e continuar a trabalhar em todas as iniciativas, a gente está muito firme e forte nas alternativas, principalmente quando se olha a iniciativa de sourcing, como a gente ativar, ter reativado toda a nossa área de trading, toda a nossa área de negociação, de compras, de melhores formas de comprar produtos. Isso nos dá aí, pelo menos, uma segurança que estamos aqui com as ferramentas para poder trabalhar com todos aí com relação ao que vai se colocar para o mercado nesse ano. Perfeito, Rafa. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Régis Cardoso do Credito IS. Boa tarde, Rafa. Natal, parabéns pelo resultado, um resultado muito forte. Duas perguntinhas. A primeira, sobre os ganhos relacionados ao projeto de transformação organizacional. Vocês comentam lá no Relief que esperam que confirmaram os ganhos de R$ 650 milhões até um custo mais baixo do que aqueles R$ 780 orçados inicialmente e falam que esperam os ganhos cheios em 2021. Aí, o que eu queria perguntar é o seguinte, porque nos parece que boa parte desses ganhos talvez já devesse materializar em 2020, visto que a maior parte das pessoas que aderiram ao PDO já saíram. Queria que vocês comentassem se a interpretação está correta e se possível também se tiverem a quebra quanto do custo de implementação é caixa e já aconteceu quanto ainda está pela frente. E a segunda pergunta é sobre como equilibrar market share e margens visto que o 4-3 foi fraco em market share e o mês de janeiro também. A minha questão é o seguinte, se vocês têm um diagnóstico sobre esse início fraco em janeiro ser ainda o efeito remanescente digamos do quarto trimestre dessa margem alta que foi realizada ou se vocês já esperam uma coisa do tipo tentar offsetar em parte as perdas de estópio através das margens de reposição. Obrigado. Oi, Regis, tudo bem? Obrigado pelas perguntas. Sobre o PDO, de fato, você tem razão, a gente quando fez aquele primeiro comunicado sobre o plano que não era só do PDO, isso é importante deixar bem claro, o PDO era uma parte da equação do plano de transformação que a gente estava fazendo organizacional que inclui várias outras frentes. Mas quando a gente fez aquele primeiro comunicado ainda no ano de 2019, quando estava dando início o lançamento oficial do programa, a gente obviamente fez ali estimativas acerca tanto do custo quanto dos savings que a gente estava almejando com aquele, que a gente estimava com aquilo. Obviamente que a gente deixou claro na época que eram estimativas que a gente não tinha executado ainda. E aí a gente obviamente adotou premissas, etc. E aí, depois, fazendo o conto final do programa com tudo que se deu no desenrolar dele, na execução dele, a gente de fato consegue verificar que numa base recorrente, quando você pegar o full year 2021, com a melhor da opinião que a gente consegue ter hoje, a gente consegue sim verificar uma queda, estimar uma queda de 650 milhões em relação a 2019. Portanto, é por isso que a gente hoje, com o melhor da informação que a gente tem, a gente está confirmando a expectativa, ela não mudou, mesmo depois de tudo que foi executado. Quando a gente olha por outro lado, como você bem notou, para o custo de implementação desse plano de transformação, de fato, ele foi menor. E foi menor por diversas coisas, porque, de fato, e aí tem várias pequenas razões que se complementam para chegar nisso, mas, no final das contas, indo endereçando o teu ponto principal da tua pergunta, que é o trend, o pace de queda desse save, desse custo, o que a gente observa é o seguinte, o ano que vai ter realmente full year o benefício é 2021. E por que 2020 não tem? Por diversas razões. Em parte, porque parte das pessoas que aderiram aos programas, tanto o programa de desligamento de lideranças, quanto o programa de desligamento optativo, elas saíram e estão saindo ao longo de 2020. Portanto, a gente não terá, obviamente, o benefício integral ao longo de 2020 desses savings, desses desligamentos. Outro ponto importante que você tem em mente é que, como aquela estimativa de 650, ela não é só do PDO, ela é de todo plano de transformação, obviamente que existe uma parte que não está no PDO, que é a parte de terceiros também, de revisões contratuais e coisas do gênero, que também não aconteceu integralmente em 2019. Então, ela é mais gradual ao longo de 2020. E uma terceira razão principal, ou importante, eu diria, é que a gente, no processo de construção desse plano de transformação, a gente, criou uma figura de um bônus diferido, que ele vale só para o primeiro ano. E, portanto, o benefício desse saving, ele não se dá integralmente no primeiro ano, também por decorrência dessa iniciativa, que foi super importante aqui dentro do processo de transformação. Então, somando esses vários fatores, a saída gradual das pessoas e esses custos inerentes da transformação que se deram também ao longo de 2020, o benefício não se dá integral em 2020. Agora, o quanto do benefício se dará em 2020, a gente não abriu e não pretende abrir para o mercado, mas o que é importante aqui, quer dizer, é que esse custo transitório, essa diferença transitória, ela é pouco relevante aqui, enfim, para o case, para o que a gente está fazendo, como a Rafa estava falando antes, a gente está olhando para o prazo longo, para a maratona, então o que nos importa é que em 2021 a gente efetivamente consiga chegar nesse saving completo com tudo funcionando bem. E a última parte da tua pergunta, antes de eu voltar aqui para o Rafa falar do market share, mas é só a questão da parte caixa, foi aproximado, a gente abriu aí o número que foi provisionado, que foi em torno de 570 milhões, a parte caixa desse número que já passou em 2019 foi algo um pouquinho acima de 300 milhões, algo como 320, 330 milhões. O restante é efeito caixa agora em 2020. Vou devolver aqui para o Rafa falar do market share barra price. Oi, Rafa, obrigado aí pela pergunta. Continuando, só para fechar um pouquinho o comentário aqui da André pela tua primeira pergunta, é importante só deixar claro que é um plano de transformação cultural, organizacional e cultural, a gente está na fase agora de solidificação da nossa cultura, muito importante isso. E esse tipo de plano a gente só faz, ele é pontual, então todo exercício que a gente fez agora com relação à estruturação, o programa de saída optativo, ele acabou, ele não tem continuidade não, então as pessoas que decidiram ficar, estamos bem felizes aqui, o time está completo, estamos aqui, estamos trazendo gente de mercado também, quem decidiu sair também já saiu, então todo exercício só de ajuste, que como a André falou, é um fine tune aí de graduação que não é muito longo ao longo do ano, então a gente vai vendo aí todas as evoluções de números, a gente vai contando ao longo dos trimestres, mas em termos de pessoas, estamos com o time completo aqui, bastante motivados do que a gente conseguiu já fazer nesse processo, então realmente é uma página nova aí para a gente hoje e de novo, simbolizado muito na nossa nova imagem para os nossos postos com a marca Petrobras. segundo ponto, você está perguntando sobre volumes agora que foi anunciado no marketing de janeiro, eu acho que a gente continua muito firme aqui, é uma disciplina muito intensa como você viu nos resultados com relação aos pontos ótimos de volume e preço, volume que apresenta no mercado e as nossas margens e as nossas parcerias com nossos clientes vendedores e com nossos clientes TRR, e obviamente com todos os nossos clientes industriais também. janeiro é o mês que você teve mudanças fortes do preço da molécula com relação aos ajustes que teve no Brent, então a Petrobras refletindo isso para o preço de finaria, isso causa dinâmicas em mercados que são mais sensíveis a isso mais imediatamente como por exemplo o mercado de B2B, então a gente tem isso um pouco ainda desse impacto aí no janeiro, mas acho que em fevereiro a gente já consegue e já conseguimos achar algumas soluções melhores aí para frente, então com certeza só volta ao ponto de fundamento a BR continua e tem como sua aspiração e necessidade de continuar com a sua escala para remunerar os ativos tão grandes que ela tem, então realmente é um ponto importante aqui que o nosso ponto de equilíbrio de market share é um tamanho suficiente para acomodar o que a gente tem de ativos e que isso a gente vai continuar nesse sentido e mantendo a liderança nos mercados onde a gente participa vai ser também bastante importante aqui no sinal muito claro obrigado pela sua resposta nossa próxima pergunta vem do senhor Christian Aldi de Santander obrigado parabéns parabéns Rafa e André pelos resultados realmente muito fortes e parabéns com todos os processos das iniciativas eu queria perguntar para vocês sobre a dinâmica de pricing eu sei que essa é uma iniciativa que como vocês já tinham comentado no passado já está em andamento mas é uma que demora um pouco mais a implementação do processo de precificação novo se eu pudesse dar um update de como isso está evoluindo e quando você acha que a gente poderia ver isso se refletir um pouco mais nos seus resultados a segunda pergunta voltando ao ponto de E2B vocês já tinham claramente explicado o processo de uma forma de limpar a lista de clientes da forma que vocês se focassem mais nos que realmente vale a pena ter como clientes com uma margem maior ou menos volatilidade quanto que esse processo já foi feito e quanto que falta mais ou menos só para a gente ter uma ideia do impacto que isso poderia ter no market share e a terceira e última pergunta tem a ver com a lógica a gente está num momento de mercado novo difícil mas eu só queria entender essa dinâmica de PIB talvez um crescendo um acesso no país desvalorizado isso não deveria impactar radicalmente a tua capacidade de implementar essas iniciativas de corte de custos etc me por favor me corrija se eu estiver errado mas qualquer esclarecimento nesse ponto ajudarei muito obrigado oi Christian Rafa falando obrigado pelas perguntas com relação a tua primeira pergunta com relação ao pricing eu acho que a gente está na fase acho que não tenho certeza a gente está na fase agora de sistematização do nosso desenho de como atuar no nosso melhor ponto ordem de precificação tanto com a nossa revenda quanto com o nosso cliente B2B então o que a gente já fez sim a gente já avançou bastante ano passado com a diretoria de varejo do Flávio equipe lá que está trabalhando agora com inteligência de mercado você fazer você fazer um ajuste vamos dizer assim mais visível dentro sempre mantendo o espírito de muito relacionamento com os nossos clientes com a nossa revenda com os nossos clientes TRR com os nossos clientes B2B então nós temos um espírito um fundamento um princípio de muito relacionamento muita clareza muito olho no olho muito entender que o nosso sistema que a gente fala na revenda é um grande sistema de franquia onde todos tem que ganhar nós e os nossos clientes revendedores então a gente tem esse princípio mas tem um tinha um desequilíbrio que teve um primeiro momento que foi conduzido que a gente estava tentando realiar algumas soluções entre a rentabilidade de todos agora o que a gente precisa é manter isso e a forma de manter isso realmente é mais sistematização a gente precisa um fluxo de informação contínua as dinâmicas de mercado estão mudando os mercados urbanos a gente sabe que tem toda a dinâmica de mercado de rodovias que também mudou por isso que a gente colocou lá na diretora do Flávio gestores específicos para a de rodovia e isso tudo precisa ser acompanhado de forma sistemática alinhado com toda a nossa área de custos com toda a nossa companhia inteira que a gente consiga então trazer as melhores soluções para todos e eu obviamente sempre pensando no nosso cliente final tanto os nossos quer dizer o cliente dos nossos clientes cliente de revendedor é a nossa sociedade que a gente atende então acho que a evolução do sistema de pricing agora acontece nesse sentido e como o André tem reforçado e a gente tem falado sobre a privatização a gente não está dando nenhum gás a gente se comprometendo além do que a gente já falou naquele momento que é todas as implantações de todas as iniciativas elas tem que ser muito trabalhadas elas estão sendo trabalhadas desde as privatizações de juros de 2019 continuando em 2020 e que com certeza a gente entende que a conclusão delas o full impact de todas elas a gente vai ver ao final de 2021 mas a gente vai entregando a gente vai comunicando e vai repetir isso nos nossos resultados na nossa proposta de valor dos nossos clientes com relação ao B2B é só um comentário seu é todos os clientes não tem cliente que não vale a pena e cliente que vale a pena não todos os clientes são bons clientes então por definição quando a gente olha o mercado de TRS é um mercado que é um cliente diferenciado porque ele faz sua decisão de compra diferenciada de uma relação que a gente tem na revenda então a gente está muito atento são clientes contínuos não é que você tem clientes que valem outros que não valem mas tem posicionamento de decisões de rentabilidade então a gente continua continuamente olhando isso e de novo eu acho que vamos ter a medição sim pelos movimentos do market share pode identificar o nosso equilíbrio nesse sentido que a gente vai estar monitorando com vocês ao longo do ano também e a gente aqui monitorando diariamente que é o nosso exercício é o nosso dever básico com relação ao mercado é o que eu comentei no início da minha falação aqui é que realmente a gente já tem todo o nosso exercício de entrega de valor após privatização e mesmo antes desde se a gente voltar lá até a nossa proposta de valor desde o primeiro IPO do IPO é uma proposta de entrega de rentabilidade com exercícios internos que a gente precisa fazer com exercícios que passou agora para a transformação cultural com a transformação organizacional agora continua a transformação cultural tem uma ótica de despesa que a gente já fez um movimento grande mas que estamos agora na solidificação tem exercícios internos em relação a sua primeira pergunta e os outros todos que estão refletidos didaticamente nas dez iniciativas elas são exercícios nossos agora e é isso que nos dá segurança pelo menos assim bastante firmeza de que a gente está com os instrumentos agora para pelotar essa nova variável externa que se apresenta com um brent mais baixo e com certeza uma atividade econômica que parece indicar ser mais baixo isso tudo não nos desanima pelo contrário nos estimula cada vez mais entregar mais valor para a sociedade no nosso plano então não tem nenhuma direção que os nossos planos mudam os nossos exercícios internos nesse sentido Tá bom obrigado Rafa Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Medeiros do Citibank Bom dia pessoal obrigado por pegar as perguntas que me fazem um tremendo parabéns pelo Rafa e André pelo trabalho pelo descojo no início realmente excelente resultado e eu tenho algumas perguntas a primeira delas vocês podem comentar um pouco mandada a sua ideia de mercado e os eventos conseguem uma margem mais forte no quarto trimestre seja tendo de ganho de stock ou de importação de combustível o que vocês podem comentar sobre tendência de manutenção dessa margem de 96 a 104 reais de mês cúbico para janeiro e fevereiro dado que você já tem esse resultado na mão vocês puderem comentar qualitativamente eu agradeço a segunda no passado a companhia sempre se posicionou falando que existe um gap potencial em termos de margem comercial de etanol da BR contra os seus principais competidores por algumas beneficências na aquisição do produto de forma geral eu queria entender como é que a margem comercial do etanol evoluiu no trimestre se esse gap ainda existe na opinião de vocês para entender o que a gente pode ter de fato vendo esse lado a terceira e última pergunta se a gente soma que o dividendo do JPC do ano eles parecem que cai um payout de 65% você tem uma definição de como deverá ser política de dividendos daqui pra frente em termos de payout com o crescimento de dividendos agradeço obrigado Oi Pedro tudo bem muito obrigado pelos seus comentários e pelas perguntas também cara falando sobre a trajetória de margem obviamente a gente sempre esse resultado ele tinha bastante tinha vários vários efeitos aí importantes você tinha um trimestre que foi muito positivo para o setor como um todo por conta da presença de ganhos de estoque pela variação para cima de preços e também pelas arbitragens que foram possíveis de capturar para quem tinha uma estratégia de sócio montada para se valer dessas possibilidades que também contribuíram bastante a mais um trimestre e por outro lado você tinha todos os efeitos do plano de transformação então a gente tomou aqui cuidado de tentar ajudar o mercado a navegar e um pouco entender onde a gente efetivamente está diante de todos esses efeitos positivos e negativos que estavam presentes no trimestre então obviamente a gente já publicou um EBITAR que está ajustado pelos efeitos do plano de transformação para facilitar um pouco a interpretação porque do contrário seria um número com pouco significado a gente ajudou tentou ajudar o mercado mostrando outros efeitos que nos parecem na nossa avaliação não recorrentes mas que a gente não tipicamente ajusta no EBITAR então é isso que dá essa diferença como você sabe entre o 96 e o 104 mas a gente está também fazendo questão de ressaltar que o 104 ele tem dentro dele essa contribuição bastante forte de ganhos de estoque e importação que são coisas que fazem parte do negócio mas que obviamente flutuam e podem ter inclusive sinais contrários então assim é importante ter clareza de que esse nível de 104 ele não é um nível recorrente nosso no momento atual porque ele tem de fato uma contribuição positiva desses efeitos de inventário quando você olha para o primeiro trio no primeiro trio a trajetória de preços como você bem sabe foi ao contrário ela é os preços caíram e a gente está vendo aí onde está indo para o Brent no momento então naturalmente se esperaria e aí aqui a gente tem que tomar muito cuidado não quero fazer nenhuma antecipação de nada com relação aos resultados futuros mas obviamente começando qualitativamente em termos de tendência você vendo os preços declinando obviamente se espera que os efeitos de inventário sejam em sentido inverso ao que foram no quarto trio por outro lado obviamente que a depender da relação entre preços de retino doméstico versus preços internacionais isso abre sim outras possibilidades de arbitragens e que a gente possa também eventualmente explorar alguma possibilidade de saving no nosso sorte que está presente a gente demonstrou aí uma desde a nossa privatização uma migração para um sorte bastante mais ativo em termos de trading e de importações etc chegando aí a mais 20% do nosso mix de gasolina e diesel então Pedro obviamente que do lado de saving talvez a gente tenha ainda possibilidade mas do lado de inventário na verdade se esperaria a situação a forte então naturalmente o que eu consigo te dizer agora é que obviamente o 104 não é o lugar onde a gente deveria pensar que vai estabilizar no momento atual obviamente que a gente está construindo quer dizer a gente chegar em níveis de rentabilidade altos assim a gente vai depender do conjunto das nossas 10 iniciativas de novo a maratona que o Rafa estava falando mas não é o lugar recorrente por assim dizer no que a gente está vendo agora nesse momento sobre a sua pergunta do etanol de fato a gente viu sim do terceiro para o quarto trio uma recuperação bastante significativa das nossas margens de reposição e contábeis de etanol então o etanol também se valeu dos grandes inventários a gente teve já um início da contribuição do produto que a gente lançou aí no ano passado ainda que é o etanol grid que é já uma linha de produto premium no etanol em que a gente tinha essa lacuna e que a nossa área aqui de revenda rapidamente colocou na praça esse produto já com bastante aceitação isso também certamente vem a contribuir para esse reposicionamento de margens obviamente tem também os grandes inventários que é o etanol e tem o reposicionamento per se do etanol como um todo por todos não só as iniciativas de pricing mas também das coisas que o Rafa vinha falando da nossa seletividade do nosso balance aqui entre margens e share etc então a gente está também trabalhando numa estruturação para frente dessa iniciativa dentro da nossa iniciativa de sócio você tem acompanhado lá a gente tem sempre dado um update do nosso caminho em direção a termos uma comercializadora de etanol isso como parte da nossa estratégia de sócio é uma parte super importante que está avançando e que a gente espera também daí que venham outras contribuições para que essa margem de etanol seja cada vez mais saudável mais interessante mas a gente já viu sim no quarto trigo uma margem de etanol bastante mais forte tanto no nível contábil quanto no nível da margem de reposição como a gente aqui denuncia por fim Pedro acho que é importante ressaltar um ponto nos dividendos só para deixar bem claro para você os dividendos que a gente anunciou eles já têm embutido neles a gente anunciou um dividendo de um bi 124 se não me engano mas dentro dele já estão imputados os 540 cerca de 540 milhões de JCP que a gente já havia anunciado lá no fim do ano passado então só para deixar bem claro que essa essa posição do um bi de pouco ele já inclui os 540 os 540 tem uma data pré-definida para serem pagos que é a data até junho do ano de 2020 o restante dos dividendos complementares eles não têm ainda uma data pré-definida enfim em princípio a gente tem um prazo até o fim do ano e a gente vai encaixar isso no melhor momento de caixa vis-a-viso cenário nossa gestão aqui de passivos e tudo mais então é um é um é um esse é o quadro que a gente está e Pedro é Rafa obrigado pelas perguntas só para completar aqui o André na questão assim a gente continua a ter não é uma política de dividendos mas sim aquela gestão que o André está tocando aqui na administração financeira com relação vamos temos uma geração continuamos a ter uma geração forte de caixa na BR ela é perene a gente vai maximizar o máximo de investimentos que a gente precisa fazer essa sua perenidade também e já que a gente tem uma geração forte de caixa e mantendo lá nosso objetivo de dívida líquida entre uma vez uma vez e meia de uma vez e meia de uma vez e meia o atingimento disso ela pelo número final consequente de dividendos então na verdade se a gente não pagar dividendos nenhum a gente vai ficar com uma companhia subalavancada quer dizer com muito caixa isso não é objetivo mas a gente primeiro que tem mais de um investimento então não tem nenhuma gás sobre número de P-Alt mas a gente tem como a gente é forte geradora de caixa a nossa necessidade de investimentos perante o investimento que já está feito ela é relativamente baixa mas ou dentro da normalidade do curso dos negócios tem questões específicas agora com posicionamentos diferenciados em logística que a gente precisa fazer também esse ano mas ainda assim a gente continua a ser uma política forte de manter principalmente quando você após tudo isso para equilibrar as suas de capital entre uma vez e uma vez e meia a gente ajusta isso via um pagamento de dividendos expressivo ano passado nós pagamos um pouco mais de 3 bilhões de reais de dividendos esse ano estão planejando o lucro projetado do ano vai ser muito direcionado para também dentro dessa política a gente poder estressar esse pagamento endividando e sim a nossa disciplina financeira continua exatamente a mesma desde o IPO maravilha gente super obrigado por as respostas nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra do Banco UBS tem dois perguntas uma um pouco mais rápida acho que a outra pergunta curta para a resposta longa em relação a mudança da imagem saiu uma notícia na mídia falando sobre essa nova densidade visual da marca faz um investimento de um bilhão e durante cinco anos que deveria ocorrer essa mudança de densidade se puder estar um pouquinho mais de cor como que vai ser feito isso com a revenda como que vai ser acordado na notícia fala que vai ser dividido entre a marca e a revenda se puder estar um pouquinho mais de cor como vai ser feito isso principalmente para a revenda que já está na rede da BR o segundo ponto é falar um pouco sobre sobre de conveniência eu lembro dos seus competidores um adotou uma medida mais em raio fazendo em casa o desenvolver do business de conveniência e o outro buscou um parceiro sabe que a BR há um tempo atrás assinou o meu com a LASA até até o último momento se não me engano não teve nenhum update em relação a SMU e pelo que vocês tinham falado antes existiria a possibilidade de explotar esse business de conveniência entre um business mais rodoviário e mais vou falar local se pudesse dar um pouquinho um update um pouquinho mais de cor sobre como está se desenvolvendo esse processo e o que vocês vêm para o business de conveniência para frente obrigado Oi Gabriel Rafa falando obrigado pela tua pergunta com relação a imagem de novo o momento é super positivo aqui para a BR a gente conseguiu trazer para o mercado uma imagem para os nossos postos com a marca Petrobras bastante bacana diria acho que a gente teve de todos os stakeholders que a gente possa imaginar só elogios e só percepções muito positivas com relação a esse novo desenho do posto aqui no Rio de Janeiro está ali no meio da lagoa quem passa ali tem essa experiência visual e de atendimento e não só com a marca Petrobras mas também com os nossos desenhos com o nosso lubrificante o Lubrax nossa loja de conveniência BR Mania a nossa marca BR Mania com relação ao verde e amarelo esses ingredientes de verde e amarelo de energia então tudo isso está muito presente lá e de novo a gente está bem entusiasmado com esse momento aqui para a BR a questão que se coloca aí é obviamente tem primeiro a condição normal dos negócios a gente não vai dar nenhum guide sobre isso mas é muito normal de que os postos que a gente venha trazendo que a gente vai embandeirando que venham trazer para a nossa fazer parte espero cada vez mais da nossa rede pela nossa por baixo de valor venham já obviamente a gente agora a nossa imagem é aquela então eles já vão vir nessa nova imagem e nas renegociações normais aqui dos nossos revendedores atuais quando vem seus contratos normais com a nossa marca com a nossa relação comercial que a gente tem que ele varia nesses contratos entre 5 5 anos um pouquinho mais nos vencimentos normais dele vai entrar a negociação e a decisão que tem que ser consensual das duas partes da troca então da imagem nova então é uma negociação normal dentro da normalidade dos negócios aqui que a gente faz com a nossa revenda é importante que de novo a gente de todos os revendedores todos os nossos clientes todos os nossos stakeholders todos os sentidos a imagem está tendo uma super boa aceitação que pra gente isso é o mais importante do que a gente consegue entregar do que a gente já de proposta de valor pra nossa revenda que no fundo são nossos sócios e isso traduzindo pros clientes nossos revendedores que são a sociedade como um todo e a questão de lojas de conveniência é um pilar importante pra gente temos a nossa marca da BR que é a BR Mania essas lojas a gente cada vez mais então o projeto são sempre dois caminhos que eu falo aqui internamente a gente sempre tem os dois caminhos um é a gente tem que tocar o negócio com a nossa desenvolver cada vez mais a BR Mania como um negócio de conveniência que a gente tem uma experiência assim também que a gente precisa desenvolver são com os objetivos de cada vez mais aumentar o número de lojas que a gente tem na nossa rede vis-a-viso que a gente consegue enxergar na nossa própria potencialidade a gente pode potencializar isso com os nossos próprios esforços e a gente tem a estrutura nova da transformação da organização a gente está com uma diretoria específica pra isso que é a diretoria do Léo que é a marketing que inclui conveniência e fidelidade e a gente está com gestores pessoas vindo do mercado muito experientes na área de conveniência por exemplo pra poder nos ajudar o desenvolvimento onde assim eu fiz eu acho que o senhor seguiu a sua pergunta é realmente num caminho em alta a gente precisa ter esse caminho solidificado pra gente poder também pensar no segundo caminho que é o segundo caminho que é a nossa melhor das intenções de crença que a gente acredita que esse negócio é um negócio de extrema potencialidade um negócio de conveniência no Brasil a gente acredita que a gente agrega muito ao ter um parceiro que tenha elementos que não estão presentes normalmente numa distribuidora de combustíveis e energia como a BR com relação a ser um varejista a você fazer toda a análise desse negócio com relação a como é que você calcula tudo por metro quadrado quando o distribuidor de combustível faz tudo por metro cúbico que é a função volume como é que você pensa como o varejista como é que você tem um sistema de logístico como é que você tem um sistema de front-off como é que você se adapta para o objetivo de back-off qual é o nível de decisões de categoria de internação de conveniência a gente acredita que esse caminho dois também é possível e de fato a gente tem como anunciado ao mercado já bastante conversas sim com a LASA a gente também tem outras conversas é um processo que ainda a gente tem outras conversas com outros candidatos que ainda continuam no processo para a gente entender a nossa visão conjunta do que a gente pode entregar através de uma nova ou de qualquer outra solução que envolva as nossas lojas BR Mania então continuamos nesses dois exercícios um é solificar cada vez mais o nosso posicionamento com BR Mania na nossa rede e aumentar a nossa presença na nossa própria rede e encontrar sim uma solução conjunta seja com o LASA seja com algum dos outros candidatos que a gente está olhando ou interessados em compartilhar com a BR essa sua visão de futuro com relação à conveniência a gente vai ter soluções bacanas daqui para a frente também ótimo muito obrigado nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari do Morgan Stanley boa tarde obrigado por pegar as perguntas em relação ao ganho com o coração do estoque eu sei que vocês mencionaram que foi expressivo e que faz parte do business mas dada a relevância aparente nesse trimestre queria saber se vocês conseguiriam quantificar isso para ajudar a gente a identificar qual que é de fato a margem de comercialização na empresa sem esse efeito até para trabalhar um pouco no número do primeiro trimestre a segunda pergunta eu queria ver a cabeça de vocês qual seria o nível de capex de médio e longo prazo da BR se deveria ficar nessa casa dos 630 milhões que a gente viu agora em 2019 ou se a ideia seria aumentar um pouco o nível de investimento e se eu puder fazer uma terceira rápida para vocês comentarem um pouco dessa parceria coagulada na parte de L&D que tipo de investimento que vocês fariam nessa parte da cadeia e que tamanho isso poderia tomar dentro da companhia muito obrigado Oi Bruno tudo bem Natal falando obrigado pelas perguntas cara sobre o ganho de estoque de fato a gente tem por tradição não abrir essa variação a gente nunca abriu acho que é prática é prática do setor acho que ninguém ninguém abre ele faz parte do negócio obviamente que a gente sempre deixa claro pelo menos qualitativamente quando ajudou muito ou quando atrapalhou muito ou quando ajudou ou quando atrapalhou mas assim num prazo numa janela média longa e é por isso que a gente sempre enfatiza o ponto de olhar janelas mais longas para que a gente efetivamente não tenha nunca uma interpretação equivocada de qual é o nível em que a gente efetivamente está por efeitos que são voláteis a gente não contra o preço da comodidade a graça do nosso setor aqui é que a nossa margem é pouco sensível ao nível em si da comodidade portanto a gente tem uma conseguiu ter ao longo das décadas uma uma estabilidade e uma perenidade e um crescimento de margens que foi possível a despeito de qualquer volatilidade do petróleo do câmbio etc então isso se você olhar em janelas longas isso vai fazer pouquíssima diferença para os seus números como você bem sabe acho que com os números que estão públicos de variação de preço variação cambial e dos níveis de estoque que a gente tem acho que você consegue fazer aí uma boa estimativa acho que a turma tem feito isso acredito que você esteja fazendo também mas o número efetivo é porque até por uma questão de proteger aqui a nossa estratégia de sourcing que está inserida dentro desses ganhos de margem que a gente conseguiu fazer a gente tem por opção aqui não abrir nesse nível de detalhes e o que a gente pode dizer do CAPEX é que a gente acabou de fazer uma revisão aqui do nosso plano de negócios de 5 anos a gente teve um debate aprofundado disso e que o nível continua a valer a premissa que a gente sempre tem discutido com vocês de que a BR tem um ativo uma base instalada muito grande a gente tem as 95 bases até por decorrência da trajetória de volume compressão de demanda no Brasil nos últimos anos a gente tem espaço na nossa infraestrutura existente então a gente tem vamos dizer uma possibilidade de crescimento aqui com baixa intensividade capital então eu diria que se você na média dos próximos anos assumir que a gente vai fazer níveis de CAPEX parecidos com a média dos últimos anos você não vai estar errando muito a gente não deu disclosure desse detalhe do plano eu acho que dá para dizer que a trajetória do novo CAPEX ele tem algumas coisas que são um pouquinho mais concentradas nesse ano nesse primeiro ano do plano sobretudo por conta das coisas relacionadas à noção de transformação as automações de base que a gente está fazendo as questões de transformação digital que a gente está fazendo tudo com vistas a contribuir aqui nas nossas iniciativas nas edições de curva e nas edições mas assim de todo modo se você pegar numa janela aí dos 5 anos o nosso CAPEX ele não vai divergir muito o que tem sido nos últimos anos o que é muito bom porque a gente vai ter provavelmente um ano em growth aqui bastante forte por conta de todas as iniciativas e que vai nos dar a possibilidade de crescimento sem grandes alocações de capital vou devolver aqui para o Rafa falar um pouco da questão da Gola que você também perguntou Bruno obrigado pela pergunta de participar com relação a parceria que foi anunciada com a Gola sobre o GNL ele está dentro da nossa visão de entregar de olhar ou estar atento às decisões que a sociedade vai fazer sobre o seu uso de energia em especial com a mobilidade parece estamos entusiasmados de olhar o assunto com a Gola a Gola tem toda uma alta experiência alto conhecimento das dinâmicas de GNL tanto no mundo quanto inicialmente no Brasil que está se iniciando no Brasil eu acho que é uma oportunidade para ambas as companhias a gente olhar em conjunto soluções que a gente possa entregar para o mercado brasileiro e para a sociedade brasileira então é cedo ainda para falar qualquer coisa a gente está começando agora justamente a ONU com a parceria porque nós vamos entrar em detalhes que as duas companhias precisam olhar juntos os números e aí em breve a gente comunica as eventuais soluções que a gente tem aí mas estamos felizes de poder ter mais essa oportunidade para a gente olhar para a BR também legal obrigado pessoal nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte do BTG Pactual boa tarde a todos muito obrigado pela oportunidade eu queria fazer três perguntas a primeira voltando na discussão sobre a margem no trimestre eu me lembro que no ano passado se não me engano foi o estado do segundo trimestre vocês compartilharam com a gente que entendiam que aquela margem média do primeiro semestre do ano passado em termos consolidados em torno de 70 reais por metro cúbico ela dizia bem na opinião de vocês o que era a velocidade de cruzeiro do negócio naquele momento então a minha pergunta é como vocês entendem que aquilo evoluiu entre o segundo trimestre do ano passado em esse quarto trimestre de 2019 mas como vocês entendem que a velocidade de cruzeiro do negócio já expurgando obviamente esses efeitos exclusivos aí do trimestre e também de alguma forma já capturando talvez os primeiros os primeiros ganhos do plano de turn around essa é a primeira pergunta a segunda pergunta a discussão de market share acho que ficou muito claro até olhando os dados do segmento olhando os dados do sindicom que há hoje uma coletividade bem maior com relação a política comercial principalmente nos grandes clientes mas como a gente olha o share da companhia no ciclo ele também tem tido uma tendência declinante acho que não tão acentuada como no diesel mas também uma tendência declinante eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso alguns dos outros membros do sindicom tem falado e tem sido bem locais recentemente sobre a questão da informalidade principalmente no etanol eu queria um pouco de vocês sobre isso mas também um contexto mais amplo assim que vocês atribuem também a perda de share que vem acontecendo nos últimos ciclos e a terceira pergunta na verdade são dois dados bem rápidos que eu queria ver se vocês podem compartilhar com a gente a primeira é sobre esse número de adição de postos que vocês reportaram na base ao longo do ano passado se não me engano um pouco mais de 200 postos se vocês podem abrir para a gente como é que foi a adição e a perda de postos em termos gritos para chegar nesse número líquido e aí a outra sobre o combustível grid que vocês podem compartilhar com a gente como é que ele tem evoluído em termos de percentual da venda seria bastante interessante muito obrigado oi Tiago é Rafa falando obrigado pelas perguntas obrigado pela participação vou tentar endereçar aqui os três pontos com relação eu até fiz na minha abertura eu acho que esse que é um ponto a sua pergunta é importante a gente a gente entende nocionalmente vamos falar assim quando a gente olha o ano de 2018 estamos partindo e foi assim que a gente também fez a privatização quando a gente comentou com todos os investidores um nível talvez de EBITDA quando eu falo naquele momento que eu comento então a margem EBITDA naquele momento em 2018 em torno de 60 62 reais por metro cúbico em 2018 2019 ao final eu posso ter um pouco mais com os dados do que a gente conseguiu fazer ao ano de 2019 eu acho que a gente pode entender sim que a margem recorrente EBITDA da companhia está mais próxima dos 70 reais por metro cúbico que justamente coincide lá com a quando a gente fez esse mesmo comentário e tudo que a gente trabalhou desde então para sustentar essa margem de recorrente todos os exercícios ótimos buscando otimização entre preço e volume eu acho que é isso que a gente está querendo dizer no final de 2019 que é o exercício que a gente consegue ter de uma margem recorrente 70 reais por metro cúbico e que nela que a gente a partir dela agora a gente tem uma longa por isso que eu estou usando o exemplo da maratona a gente tem um longo caminho em termos de fechamento de aquilo que a gente entende que a BR tem potencial de entregar principalmente quando a gente olha os números que a gente vê no mercado com relação a potencial rentabilidade que a gente possa ter de aspiração aqui para a BR então isso tudo como a gente comentou naquele momento lá da privatização então isso continua aqui no nosso radar eu acho que é isso que nos estimula cada vez mais na entrega dessas 10 iniciativas que eu emendo na sua pergunta que as 10 iniciativas é uma forma didática de olhar como é que eu faço a BR entregar uma proposta de valor para seus clientes e para a sociedade em todos os nossos grandes motores aqui de negócio para a companhia que é a nossa área de varejo e a nossa área de B2B então é em conjunto dessas iniciativas que a gente consegue ter uma proposta de valor importante que cai com tudo que cai com relacionamento que cai com a nova imagem que cai com ter um preço adequado que traz a gente comprar direito que traz a gente fazer o custo adequado despesas corretas uma entrega logística perfeita e eficiente e com custo adequado então tudo isso que a gente está trazendo proposta de valor onde eu quero chegar eu acho que a gente acredita muito que no cicloato a gente tem um dever de casa ainda interno de entrega dessa proposta de valor e aproveitando tudo que a BR construiu até hoje então a gente está criando é um momento importante aqui de novo eu faço estou insistindo muito hoje nesse ponto que a gente está tão feliz com a nova imagem do posto com a marca Petrobras com relação a como a gente entrega essa proposta de valor então acho que tem muito a ver com a história da BR com a história e com o que a gente vê de futuro e quando a gente chega no cicloato isso tudo a gente está consolidando para a nossa revenda a gente quer essa parceria a gente quer esse olho no olho a gente quer essa força conjunta com o nosso revendedor então acho que essa é a primeira resposta a gente vê aí desenhos números de market share com relação ao cicloato que eu acho que tem muito a ver com isso que eu estou te falando e vale também porque é outra dinâmica quando você vai para a rodovia quando você tem obviamente por definição a presença do diesel não necessariamente tão forte do cicloar então essa dinâmica acontece aqui na BR sem dúvida alguma reforço que a gente tem toda essa motivação aspiração entusiasmo de correr essa maratona mas realmente entre todas as ameaças que acontecem hoje no ambiente de regulação de mercado brasileiro para o nosso setor não há dúvida alguma que realmente é muito preocupante enquanto indústria eu diria até preocupante enquanto brasileiro enquanto Brasil que ainda você tem um nível de informalidade de evasão de crime até quando a gente fala de roubo de dutos da transferta é no setor então isso é preocupante mesmo isso afeta todos sim isso afeta o Brasil isso afeta a nossa decisão como sociedade brasileira eu acho que a gente precisa e a indústria está se organizando os setores organizados estão sim fazendo efeito muito forte com relação a que existe a competição e a BR impunha realmente carrega a bandeira da competição livre com certeza com todos os mecanismos de mercado mas dentro da legalidade é muito importante isso porque fora disso a gente não atua e eu como brasileiro não gostaria de um país com meus filhos que convivesse com isso no sistema realmente tem uma ameaça tem sempre essa presença mas eu acho que no nosso caso a gente sai de uma base mais baixa em relação muito pragmadamente para a tua pergunta ele sai de uma base mais baixa e a gente tem um exercício interno ainda para ser feito mas a preocupação é tão maior que se escuta também da indústria de forma geral a sua terceira pergunta era sobre a adição de postos e o percentual da venda grande pois é a gente não abre normalmente depois que pode trabalhar com a RI como é que te ajuda nas suas modelagens a gente não abre normalmente isso a gente faz realmente pelo líquido o importante é ter o desenho que a rede tem que crescer se tudo isso que a gente está falando de proposta de valor acontece é natural que se espere que a nossa rede nossa proposta de valor seja bem aceita para a revenda tanto que os nossos atuais revendedores continuarem como o nosso revendedor quanto novos revendedores que a gente conseguir atrair para a nossa proposta de valor mas a gente não abre não e também não abre ainda você pode trabalhar com o time de RI mais dados sobre a nossa penetração de produtos prime mas eu posso dizer só para reforçar que é uma estratégia nossa sim trabalhar com os nossos produtos prime lembrando que nós temos a Pódio a gasolina Petrobras Pódio que é a gasolina de mais alta cristalagem do Brasil somos únicos com esse tipo de produto prime temos nossa linha Lubrax da BR que tem produtos prime também sintéticos então a gente tem uma vocação e tem uma aspiração de trabalhar sim cada vez mais com uma penetração maior de produtos prime como o André mencionou antes na pergunta anterior sobre o etanol trouxemos para o mercado o time do Flávio trouxe para o mercado junto com o Marcelo Baraganta a parte de sódio trouxe para o mercado o etanol grid que nós não tínhamos esse produto prime também na nossa rede então foi um avanço importante a gente fez campanhas publicitárias com relação a isso então é é um direcionador estratégico que para a gente sim o foco nos produtos primeiros da companhia muito obrigado Rafa excelente obrigado obrigado a todos neste momento encerramos a sessão de perguntas e respostas com a palavra o senhor Rafa Grisolia para seus comentários finais bom agradecendo a todos boa tarde a todos e reforçando aqui que continuamos firme e forte a nossa maratona que cada vez está para o ambiente distinto e mais desafiador mas estamos aqui muito entusiasmados seguindo a todos e agradecendo de novo a participação de todos obrigado senhoras e senhores o áudio desta teleconferência e apresentação de slides estarão disponíveis no site de investidores da companhia no endereço e aí e aí e aí